Na Taça de Portugal, já é o seu 15º gol, é uma prova também especial para si o Porto vem de duas Taças de Portugal consecutivas. Eu fico muito feliz por essa exibição que eu fiz, individual, e também fico feliz pela exibição da equipa. Todos trabalharam de uma forma séria, por isso fizemos um grande jogo. Acho que é continuar assim, continuar até o final com esse pensamento, com esse trabalho nosso que vamos longe. O futebol que o Porto vinha de um resultado negativo, já se sabe, mas hoje deu uma grande resposta à equipa a estar confiante no trabalho, no processo. Sim, sim, o processo acho que hoje demos uma resposta fantástica. O jogo passado, no empate, fizemos de tudo, só que não fomos felizes no último terço, na finalização. Trabalhamos bem, demos uma ótima resposta a esse jogo. É isso, é continuar dando sequência no nosso trabalho, manter o pé no chão e trabalhar forte. O Vanilson normalmente faz uma grande dupla com o Tareme, o jogo mais sozinho na frente, mas sentiu-se confortável também nesta forma? Sim, sim, eu me senti confortável também, mas com o Tareme também, que a gente é acostumado a jogar junto há bastante tempo. E hoje fui sozinho ali, mas tive o apoio de outros grandes jogadores da nossa equipa também, que ajudou bastante. E a estratégia pelo nosso Michel foi feita, no treinamento deu tudo certo nesse jogo. Uma grande divisão sua também, do coletivo de futebol do Porto, imagino que deu uma grande confiança para esse jogo que veio com o Sporting Braga. Sim, sim, fizemos um grande jogo. Eu acho que não podemos deixar cair esse trabalho que demonstramos hoje diante do Estoril. Eu acho que é continuar trabalhando para fazer a mesma coisa e o que tiver que melhorar para o jogo contra o Braga. Terminar no final da partida, muitos aplausos dos adeptos do futebol do Porto. Passos feitos, é seguir em frente, é isso? Sim, é isso. Fizemos um grande jogo, uma boa exibição, ganhamos, que é o mais importante. E espero que eles continuem com esse apoio, como sempre, em todos os jogos.